Fale pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Dark E hoje estamos aqui em mais um vídeo de Minecraft Tá, eu acho que eu não falei aquela letra, eu espero Mas enfim, bora começar, né? Não vou falar essa palavra aqui, ó, essa palavra aqui que eu, que... Enfim, vocês entenderam, né? Mas bora É, vamos criar um novo mundo aqui Nosso pessoal tá sendo muito difícil de não falar aquela letra lá Porque tá complicado, né? Mas enfim Estamos aqui no nosso querido Minecraft Desculpa se você tá falando devagar de jeito, é que eu tô... Tchau! 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 Tchau!